Atleta M36, Injelica Gomes, aqui com o Claudio Bastos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. De frente Caminhando, frente do palco Caminhando, frente do palco Do lado esquerdo Do lado esquerdo Do lado esquerdo Caminhando fundo palco Do lado esquerdo Do lado esquerdo Do lado esquerdo De frente Do lado esquerdo 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 Vou pedir, por favor, para os atletas do Santos, fiquem na lateral do palco, por gentileza. Lá, tudo em espírito. De costas. Caminhada ao fundo do palco. Lado direito. De frente. De frente. Não temos tempo a perder. Nosso juro se abra. Vou pedir, por favor, todos os atletas que se juntarem no fundo do palco. De frente. De frente. De frente. Muito obrigado. De frente. 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 Dober彼 por hoje. Não nos lembrou. É infelizante. Contextlicher promessa. O que é isso? 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 O que é isso?